É assim, eu costumo sempre dar uns conselhos de pais. Eu acho que há duas coisas que têm que ser trabalhadas, que os pais têm que trabalhar com os meninos. Uma é a autonomia, que é algo que infelizmente eu vejo, principalmente nos grandes meios, nos meios urbanos, que os meninos não têm qualquer autonomia, vivem permanentemente em bolhas. Não podem andar na rua, não podem... Isso é um exercício, lá está a observação de comportamentos. Desafio, eu ando muito de transportes públicos, e desafio a olharem para os transportes públicos. E não há miúdos. Só começam a aparecer a partir dos 16... Não há, não andam. Não têm mobilidade, estão todos fechados em casa. Não. E começou a ver que começam as aulas, o trânsito aumenta. Não é por acaso. Isto é, nós não estamos a dar autonomia. E a autonomia não é só dar-lhes uma mesada e agora vai gerir isto. Porque isso também não é uma autonomia. Isso dá o efeito. Ainda hoje, estava a ouvir um anúncio de um carro que, no fundo, era para comprar um carro, dirigia-se a um público jovem, e o anúncio terminava com o pai a dizer ao filho, está bem, já me convenceste, agora tens de convencer a tua mãe. Pronto, porque esta é a ideia. E o anúncio era tudo conquistar a independência. E a independência era, no fundo, o pai pagar o carro. Isto é uma noção curiosíssima. Lá está, como o nosso percurso profissional e formativo vai depender cada vez mais de nós e de nós próprios e de ninguém mais, é um absurdo nós não estarmos a dar-lhes o máximo de autonomia para tomar as decisões. Obrigá-los a errar, obrigá-los a acertar. E trabalhar com eles, sermos mentores mais do que outra coisa. E, mais uma vez, também liderarmos pelo exemplo. A outra componente é a autodisciplina. Nunca o tivemos num mundo tão estimulado. Há milhões de estímulos, há milhões de distrações, e nós temos que nos focar. E é uma das coisas que me faz imensa confusão, e ainda por cima vejo isso em artigos de referência, de falar sobre recursos humanos, e dizem que os millennials são multitaskers. E, biologicamente, está provado que nenhum ser humano é multitasker. Mas é esta a ideia de que é possível, coisas tão simples quanto esta, estar numa reunião e estar, ao mesmo tempo, a responder a e-mails. Não faz sentido. Mas pronto, isso é normal. Por isso é que, agora, tem salas de conselho de administração, e tudo, tem os computadores todos para mostrar essa ideia de modernidade e dessa adesão ao digital. Porque isso é um sinal que se aderiu ao digital. Se eu estou permanentemente a utilizar o meu dispositivo, mesmo durante uma reunião, é porque eu estou no digital.